Muito bem, então na aula de hoje a gente vai começar a entrar para valer na orientação objeto. Nas aulas anteriores a gente ficou naquela esquema de... Ah, vamos entender como é que é a transição... Quais são os problemas, os limites que uma linguagem antes da orientação objeto apresentava? Por que surgiu essa demanda, né? E a gente falou também um pouco do Java, mas sem entrar em orientação objeto ainda. Então hoje é o momento que a gente entra em orientação objeto. E essa aula é uma aula-chave, porque a gente vai entender como foi que esse negócio nasceu, como essa ideia nasceu e cresceu. E para vocês é muito importante vocês entenderem isso, porque toda aplicação que vocês vão fazer da programação, ela está muito atrelada a esse entendimento dos propósitos. Então, para você entender por que a programação orientada objeto é uma coisa importante, você tem que entender que ela tem duas facetas, certo? Então você entende a orientação objeto sobre duas perspectivas. E essas duas perspectivas, elas nasceram e cresceram ao longo dos anos, né? E quais são? Uma, a gente meio que já viu, tá certo? A gente falou da orientação objeto como uma estrutura de dados e programação, certo? Então vamos lembrar, vamos lembrar, o que a gente viu, certo? Então eu vou puxar os slides da última aula, tá? Em que a gente estava falando sobre o empréstimo, né? E eu vou tentar relembrar um pouco a faceta que a gente meio que começou a introduzir da orientação objeto, que é uma estrutura de dados e programação. Como é que essa faceta nasceu? Isso é só uma repassada, porque a gente já viu isso na aula passada, certo? Então a gente começou com aquele problema do empréstimo lá, no laboratório, né? Então a gente tem esse laboratório que vocês tinham que fazer o empréstimo. Aí eu comecei a discutir com vocês se a gente não poderia pensar nesse problema como existisse uma máquina de calcular empréstimo. Então eu comecei a abstrair com vocês tudo baseado no famoso TAD, que é o tipo abstrato de dados, tá? Então eu comecei a puxar para vocês, primeiro, o conceito do tipo abstrato de dados, que é uma das inspirações das estruturas da orientação objeto. E aí eu comecei a mostrar para vocês como é que é a ideia básica, como é que surgiu tudo isso, né? A ideia de... na matemática, na verdade, né? Por exemplo, ah, eu queria fazer... eu queria definir formalmente os números naturais, mas eu não... como é que eu faço, já que eles são infinitos? Então eu falei sobre a máquina, né? De números naturais, né? Que é uma forma de pensar os tipos de abstrato de dados, onde você pensa na forma de operações, né? Que você pode realizar. E o que que essas operações vão gerando? E no fundo, de uma certa maneira, a partir dessas operações, você consegue estabelecer o funcionamento ou o conceito dos números naturais. Tudo bem? Então, passando assim, rapidinho, tá? Na sexta marcha. Sabia que tem carro que tem uma sexta marcha? Tá vendo? Então, é essa aí que a gente está agora. Aí eu comecei a mostrar para vocês a ideia. E essa ideia, ela vai expandir muito mais. E pensar comigo como se esse TAD, ele fosse uma caixa. Né? E essa caixa tivesse um comportamento, um compartimento onde eu quero guardar aqueles valores que vão persistir. Por exemplo, no empréstimo, nos números naturais, esse N, ele tem um estado que persiste. Tem uma outra caixa onde eu vou guardar as operações. E como elas atuam sobre esse estado. E aí eu falei sobre a ideia da máquina que inicia automaticamente, né? Você pode ter lá uma operação que faz essa máquina, né? Que vai ser ativada sempre no início, né? Como quando você liga a máquina. Aí ela começou a funcionar. Tá. Aí eu puxei esse conceito de máquina e a gente começou a pensar e se eu quisesse fazer uma máquina de calcular empréstimo? Aí a gente simplesmente aplicou o mesmo conceito aqui e foi pensando como seria essa máquina. E eu peguei um exercício que eu dei pra vocês em sala de aula em linguagem C pra mostrar pra vocês que os recursos que vocês têm hoje de programação eles são insuficientes para uma implementação decente dessa máquina. A gente foi tentando vários passos, né? Dependência, comodalização A gente foi testando várias coisas até chegar à conclusão de que cada solução com ação ferramental que vocês têm até hoje acaba sendo aquela história de um cobertor curto, né? Você puxa pra um lado e ele fica descoberto do outro e assim por diante. Então, eu na verdade lancei pra vocês essa ideia, né? De que o tipo de dados que vai ser uma inspiração da estrutura da programação de orientação do objeto ela guarda duas coisas primeiro ela guarda dentro dela dados para representar o estado porque ela se torna responsável por guardar esse estado e ela define operações que vão fazer que vão definir o comportamento dessa máquina, né? Então, eu comecei a imaginar nas nossas caixinhas o que seria isso aqui e assim por diante. Bom, aí eu mostrei como a gente poderia talvez usar um struct pra fazer uma aproximação disso já que a nossa linguagem ela não chega lá. O C++ a gente vai falar mais pra frente. Então, eu dei uma repassada muito rápida sobre o que a gente falou na aula passada. Então, na aula de hoje eu vou atacar a segunda faceta. Eu falei que a orientação do objeto ela tem duas facetas. Uma é essa estrutura. A gente já viu toda a demanda que surge de um lado. Então, o que vocês tem que ver é que a orientação do objeto ela surgiu num momento histórico. tá certo? Em que essas duas necessidades elas entraram em campo e todo mundo precisava daquilo. E alguém teve uma ideia de criar esse conceito. Então, o que é essa outra questão que a gente chama de abordagem de abstração? se a gente voltasse para o financiamento vocês tem que pensar o seguinte o desenvolvimento de um software é tá, isso aqui é o problema do empréstimo tá certo? Então, vamos lá é vamos imaginar o seguinte eu quero retornar o problema do empréstimo agora sobre um outro ponto de vista e vocês vão me ajudar nesse ponto de vista tá certo? Imagina que você está numa associação de bairro tá e eles essa associação de bairro faz empréstimos populares a juros baixos certo? E antigamente quando você chegou lá na associação de bairro todos os empréstimos eram controlados manualmente então no último ano teve tanta procura que eles não estavam dando conta não é? E aí você foi contratado pela associação pra resolver o problema papões pô André você podia me arranjar uma companhia mais top level aí porque é associação de bairro vocês ainda são estudantes de graduação é associação de bairro é isso mesmo então eu queria pensar o seguinte você chegou lá né cheio de moral tal foi contratado o que que você vai fazer? então eu quero que vocês peguem o papel agora atividade pra entregar eu quero que vocês enumerem certo? vocês vão enumerar que atividades vocês fariam qual a sequência certo? que coisas que ações você chegou lá na associação eu quero eu quero esse sistema tá? a partir do momento que você fechou lá o acerto que a gente vai fazer o que que você iria fazer? que passos você faria? tá certo? então vamos eu quero que você perguntar pra vocês o que que vocês fariam? fala é é uma forma de cadastrar uma nova pessoa que vai fazer empréstimo coloca nos dados tipo data limite de empréstimo caso vai ter o valor que pediu e um método pra ir atualizando o valor que a pessoa deve com o tempo é você já está descrevendo etapas do sistema não é isso que eu pedi eu pedi as etapas suas você é o cara o programador que passos você o programador vai seguir para desenvolver o sistema o que que você faria com o plano pessoal seu alguém pensou nessa direção? eu ia reunir as condições que fazem um empréstimo dimensionar o sistema para ajudar os usuários você ia reunir as condições que os empréstimos que estão no papel eles utilizam para o processo como? na verdade pegando os papéis pegando os papéis? é para ver como que eram os empréstimos para ver como eram os empréstimos o que mais? quem é que pode dar outra ideia? Oi? alguém pensou em alguma coisa? pode falar fala eu me avisaria os papéis que eles já fizeram e pela quantidade de empréstimos que eles fizeram eu pensaria em um jeito mais genérico de como que o empréstimo funciona então você iria na linha deles você iria pegar vários empréstimos anteriores e dar uma olhada certo quem mais? fala realmente ver como funciona o processo deles registrar os empréstimos deles como eles trabalham o pagamento e como é que você faria isso? entrevistas entrevista é a palavra chave então isso aqui não é uma disciplina de engenharia de software vocês vão aprender isso em engenharia de software eu acho que vocês nem viram ainda vocês viram em engenharia de software? ainda não então em engenharia de software vocês vão aprender o seguinte a primeira coisa que se faz tá certo vocês são ainda estão muito imbuídos daquela coisa de programador certo e isso pode atrapalhar vocês um bom pedaço da carreira se vocês não aprenderem que uma boa parte do desenvolvimento do sistema acontece entrevistando pessoas conhecendo o processo vendo eles funcionando então por exemplo eu quero desenvolver um sistema eu posso começar como falou ali o colega entrevistando né entrevistando pessoas que estão envolvidas nesse processo aí tá certo às vezes até acompanhando uma operação de alguém chegando e fazer empréstimo você acompanha assiste e vê por que que isso é importante além obviamente de olhar os formulários dos empréstimos que também é importante tá certo mas por que que entrevistar é importante pra saber como é que eles fazem as coisas fazer uma adaptação melhor pra quando for passar difícil pro digital é eu vou eu vou contar um pouco isso sobre o que você falou é é nessa direção eu vou contar uma experiência que eu passei quando eu desenvolvi um sistema de controle de estoques foi na minha época eu ainda era aluno da graduação e fui contratado por uma empresa pra escrever hoje em dia não se faz mais isso porque tem tanto pacote pronto que ninguém mais faz isso mas na minha época fazia uma empresazinha pediu pra eu construir um programa de controle de estoques então eu 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 não entrevistei as pessoas que iam usar o sistema tá certo que são as pessoas que na verdade o que eles queriam na verdade não era nem controle de estoques somente era um sistema de vendas né que ia ser usado pelo cara que tá no balcão mas o foco principal do sistema era na hora que o cara fizesse a venda o sistema ia batendo do estoque e fazendo controle do estoque né mas eu não entrevistei o cara do balcão eu só entrevistei o cara que seria o diretor da empresa que pediu o sistema mais um outro cara mas não o cara do balcão e naquela época tá aqui a gente tá falando década de 80 tá computador era muito caro muito caro você não podia ter ah eu vou ter 3 micro não era um micro computador que todo mundo dividia certo então todos os vendedores da loja iam usar o mesmo computador como eu não observei o processo de vendas como eu não entrevistei o que acontecia o cara começava a fazer uma venda e ia registrando no sistema certo só que aí as vezes o cara o cliente ele ficava na dúvida ele ficava ah peraí deixa eu pensar eu não sei se eu compro azul ou se eu compro amarelo então enquanto isso tinha um outro vendedor que precisava usar o computador e aí se eu tivesse observado esse processo eu poderia fazer um processo que eu suspendo uma venda ela fica em suspensa enquanto que um outro entra e começa a fazer a venda dele depois volta para o anterior tá certo naquela época não tinha um windows nem várias janelas nem nada disso tá certo era só um sistema mono usuário mono tarefa ali você tinha que resolver tudo isso no sistema o fato é que por não ter feito isso quando eu desenvolvi o sistema ele começou a ter vários problemas de uso porque eu não entrevistei o usuário então essa é uma parte importante depois você entrevistou o que você faz entrevistou leu os papéis leu os documentos de empréstimo e daí organiza os dados que você teve organiza os dados e daí ferramenta que vai usar ferramenta que vai usar você parte direto para o código não você vai pensar melhor em inglês para aquilo não sei como atividade você vai usar ainda tem uma etapa ainda vocês já ouviram falar de projeto quem já ouviu falar de projeto imagina que o cara vai construir um prédio vamos supor que ele conversa com os clientes ele vê o que os clientes querem quantos andares para que lado faz e aí começa a construir o prédio ele tem que fazer o projeto tem que fazer aquelas plantas não é assim que vem tem que fazer aquela planta elétrica hidráulica não sei o que tem que ter um arquiteto que vai fazer não é isso na computação tem um equivalente é isso e vocês vão aprender a fazer isso em engenharia de software só que nessa disciplina vocês vão começar a aprender a linguagem que se usa para fazer isso tá certo aí depois de ter feito o projeto muitas vezes você quer debater isso com o cliente do mesmo jeito que hoje em dia um arquiteto ou um engenheiro mostra lá um negócio em 3D tem uns que botam até óculos pra discutir com o cliente se é aquilo que ele quer a gente também faz isso tá certo apresenta as soluções e depois implementa o sistema tá por que eu contei essa história toda porque na medida que a gente começa a se deslocar para sistemas grandes a gente vai ter que usar um ferramental mais poderoso para pensar sobre eles tá certo e esse ferramental poderoso ele vai além do código tá certo você tem que ser capaz agora de sair daquela ilha que você estava do código que é uma ilha bem limitada você vai ter que subir um pouco o nível para uma outra linguagem que você abstrai as coisas primeiro para depois descer e escrever e a orientação ao objeto vai te dar o vocabulário para isso certo então o ciclo normal de desenvolvimento que a gente não vai aprender nessa disciplina porque isso é tema de engenharia de software mas é só para vocês terem uma ideia começa com o levantamento de requisitos o que é o levantamento de requisitos ah eu entrevisto as pessoas eu analiso os documentos eu desvio o mundo para saber o que é necessário o projeto a implementação e a avaliação do resultado o levantamento de requisitos é uma parte do processo que envolve conversar com o usuário discutir com ele se a ideia está certa né é e uma das coisas que vocês vão começar a aprender a lidar são modelos né essa forma de conversar com o usuário discutir era isso que você queria é modelo por exemplo quer ver um exemplo de modelo uma planta de uma casa uma planta de uma casa eu acho que todos vocês sabem interpretar mas é um modelo você não está vendo a casa né você está vendo ela em 2D certo modelo você consegue né da mesma forma na computação a gente vai aprender ferramentas conceituais que vão permitir construir modelos e discutir isso com o usuário para você mesmo pensar então esses modelos eles vão ser uma conexão entre o que a gente chama de universo de discurso o que é o universo de discurso é o universo aonde você vai modelar o seu sistema por exemplo a associação de bar que eu acabei de falar e os empréstimos que ela faz vai ser o seu universo de discurso por que que esse nome universo de discurso o universo de discurso ele pode ser concreto ou pode ser abstrato pode ser imaginário como assim imaginário bom eu resolvi fazer um catálogo das naves da guerra de jornada nas estrelas modelos de naves de jornada nas estrelas no sistema para catalogar as naves existem não viu gente não existem não aquilo é tudo fantasia só para lá então o universo de discurso ele pode ser imaginário e você pode fazer mesmo assim um sistema e a gente vai aprender a trabalhar com abstração o que é abstração? vai ser um modelo que você vai construir desse universo imaginário para poder manipular as coisas construir os elementos do que você está querendo fazer a gente vai aprender um modo formal de fazer isso e isso é chamado aqui esse é um tipo de modelo mas a gente vai aprender um outro modelo que daqui a pouco eu vou mostrar chamado OML então você o modelo ele vai permitir por exemplo vamos supor que eu estivesse falando de uma biblioteca eu tenho um associado eu tenho um livro eu tenho um autor o associado faz um empréstimo de um livro o autor escreve um livro então essa forma de representar abstrato com diagramas vocês vão perceber que ela é muito poderosa para você mesmo pensar sobre o sistema e para você discutir isso com o usuário por que formalizar é importante? formalizar vai ajudar você a pensar sobre o problema então a gente vai ver como aqui quando o sistema começa a ficar grande complexo se você souber organizar as ideias do modelo vai ficar muito fácil você controlar as caixas os elementos as coisas que você está trabalhando ela também é uma ferramenta de comunicação você pode chegar para o seu usuário e dizer assim era isso que você queria era assim que você estava pensando né e ela também é uma ferramenta para vocês entrarem no acordo então por exemplo tem muita gente envolvida no projeto tá certo a gente precisa discutir se a gente está pensando na mesma coisa também indo na mesma direção vocês podem usar a ferramenta de modelagem para fazer isso então existe um modo de formalizar as coisas orientadas a objetos tá certo nada então para vocês entenderem do que eu estou falando a gente vai ter que voltar lá para a década de 80 vocês nem sabem o que é isso alguém sabe o que é isso tá vendo isso funcionando já quando eu era criança eu tinha uma vez que ele contava contas no rádio e tal sabe o que é isso que ele já viu não sério vocês não sabem isso é uma fita cassete não sabia não não isso é uma fita magnética que a gente usava para gravar música sabe o que vocês tinham hoje de MP3 não tinha era essa fita aí certo várias coisas que se faziam na época que não dava para fazer mais primeiro ah eu quero ouvir uma música ou você compra o LP da banda que era um dos três tamanhos ah mas eu gosto só de uma música tem que comprar o LP todo ou você ficava no rádio ouvindo o rádio esperando aquela música tocar com o seu gravador de fita cassete na hora que começava você apertava o rec para gravar ele gravava na fita tá certo sensação tá enfim e aí tinha gente que pegava também fazia montagem a partir de LP isso aí isso aí não não era caro todo mundo não acabava tendo isso era um fazer uma compilação de melhores músicas era um ótimo presente para dar para namorado na época hoje em dia já não não adianta mais hoje em dia é uma playlist no Spotify no Spotify né bom vamos lá como começou essa ideia e agora eu vou mostrar para vocês a outra faceta da orientação ao objeto como começou essa ideia que falar em termos de objetos e classes é uma excelente maneira de você abstrair o que você quer fazer conversar com as pessoas o que você quer fazer etc etc na verdade esse é um processo natural que o cérebro humano organiza a visão de mundo tá certo você organiza a sua visão de mundo na forma de objetos tá certo por exemplo vocês acham que isso aqui é um objeto é e agora são dois objetos eu separei a capinha do celular são dois objetos é isso é dá para eu transformar dois em quatro objetos por exemplo se eu jogar com toda a força esse celular na quina daquela mesa um objeto vai virar cinco objetos a câmera vai para um lado né não sério isso é agressivo demais mas se eu abrir ele aqui tirar o fundo tirar a câmera né aí você me diz mas então o que que delimita o objeto em si né o que é parte do objeto o que não é parte do objeto que agora eu botei a capinha de volta no celular os dois viraram um objeto na verdade o conceito de objeto ele não existe por si só é só uma abstração que o cérebro humano faz de tudo que a gente vê no mundo a gente precisa disso para operar como mundo tá certo então lá em 1962 eles começaram um projeto chamado sketchpad nesse projeto sketchpad gente vocês não tem ideia como isso era uma coisa futurística em 62 tá certo eles começaram uma ideia de uma tela de computador que você podia desenhar nela né e aí eles começaram a pensar cada um desses elementos que a gente desenha a gente poderia pensar que isso é um objeto então começou a haver essa conexão entre o que você via no mundo real objetos e o que você estava representando dentro do computador olha que sensacional não é sensacional? vocês não estão achando graça nenhuma nisso aí né depois em 58 né depois não né 58 foi antes né existe uma linguagem chamada Lisp essa linguagem Lisp ela foi a segunda linguagem criada no mundo depois do Fortran quer dizer de alto nível que a gente chama né porque o Fortran foi a primeira o Lisp foi a segunda e ela virou uma família de linguagens certo então no Lisp você começa a ver olha lá a última frase ali você começa a ver que eles começam a pensar em tipos de dados tá certo começam a ter algumas descrições que se aproximam da ideia de objetos né então começa a se falar dentro de uma linguagem de programação a gente poderia ter ali um conjunto de uma lista de propriedades e a gente vai ver o que a gente está chamando de lista de propriedades aqui depois vai se parecer muito com aquela estrutura que a gente usa para guardar o estado e isso a gente pode chamar de objetos mas quem realmente é considerado o marco da inauguração da programação oriental do objeto é uma linguagem chamada Simula67 certo na verdade essa linguagem ela ela foi desenvolvida em 60 apesar de chamar o Simula67 é uma versão mais moderna né e nessa linguagem foram introduzidos os conceitos que a gente vai estudar nessa disciplina que são os conceitos principais da orientação ao objeto objetos classe herança e rotina então ela era de fato uma linguagem oriental do objeto alguém pode dizer mas por que eu nem nunca ouvi falar dela tá ela nunca na verdade fez sucesso e ela só foi ela só ganhou o crédito porque um dos grandes autores nessa área de orientação ao objeto ele fez uma arqueologia pra redescobrir essa linguagem tá certo mas o fato é que muita gente acha que o nome dela não ajudava porque o nome simula da ideia que ela era pra simulação e na verdade ela era uma linguagem que acabou virando de propósito genérico mas nunca foi amplamente adotada tá mas o marco de quem inventou o conceito foi o simula 67 mas quem realmente realmente deu o punch deu a alavancada para o negócio sair né de só um conceito foi esse projeto chamado Dynabook certo esse é um projeto revolucionário quem assistiu aquele filme Os Piraratas do Vale do Silício tem uma cena lá que o Bill Gates e o Steve Jobs eles encontram essa galera no projeto Dynabook e foi daí que o Jobs e o Gates puxaram a ideia de fazer a interface gráfica que foi virou depois a interface do Mac e do Windows né então nesse projeto Dynabook eles começaram a pensar na ideia de computador pessoal até então não tinha muito essa coisa computador é pra pessoa usar né quando eu comecei a mexer computadores por exemplo os primeiros computadores que eu mexi não tinha um processador de texto tinha ah quero fazer um texto não tinha então ninguém achava que uma máquina daquela ia fazer alguma coisa útil pra uma pessoa individualmente tá certo eu por exemplo ainda tava no colégio quando eu comecei a mexer e ninguém sabia pra que que eu tava mexendo naquilo parecia um nerd que gostava sei lá de matemática alguma coisa pra que esse cara mexe com com o computador tá certo então o Alan Kane começou a pensar e até tem um modelo que vocês estão vendo ali do Dynabook que vocês estão vendo que tem a ideia quase de um tablet né eles pensaram numa maquinazinha que tinha um teclado que seria as origens do do notebook a ideia de notebook né essa essa esse projeto Dynabook popularizou vários conceitos importantes na na computação que vai de interface gráfica a redes de computadores e outras coisas e mas nosso interesse nessa disciplina está numa linguagem chamada small talk tá então essa linguagem chamada small talk ela ela nasceu dentro desse projeto da Inabook nasceu dentro da ideia de interface gráfica que tava nascendo naquela época nasceu dentro da ideia de mouse que era uma coisa que tava sendo nascendo dentro desse projeto né que era a ideia que o que que o small talk fez ele fez uma forte conexão entre a noção visual de objeto interface gráfica coisas manipuláveis com a programação orientada ao objeto ela se tornou uma linguagem altamente orientada ao objeto talvez a mais orientada ao objeto que eu jamais conheci depois eu posso mencionar porque né tudo pra ela era um objeto as linguagens modernas elas tem algumas coisas que são primitivas que elas tiram dessa área por uma questão de desempenho eu posso depois comentar pra vocês e ela começou a usar conceitos como por exemplo o conceito de máquina virtual virtual machine e eu falei sobre o Java que é esse conceito então ela ficou ela foi a linguagem que realmente deu pontapé e que começou a espalhar a ideia de orientação do objeto no mundo tá certo então olha só que legal e olha que a gente tá falando décadas de 80 o cara na década de 80 que vê isso aí a mente faz o cara olha eu me lembro a primeira vez que eu vi o Windows porque esse aí não chegou porque eu não tinha essa máquina então eu não conseguia ver mas eu lembro a primeira vez que eu vi o Windows na década de 80 né todo mundo fala do Windows 3 né que saiu na década de 90 que foi o primeiro Windows que realmente chegou pras pessoas certo só que antes disso existia o 2 e o 1 e eu tive acesso a um desses dois eu não lembro qual foi se era o 1 ou se era o 2 naquela época não dava pra fazer muita coisa útil até porque não tinha nem mouse na minha máquina tá mas o conceito daquelas coisas daqueles objetos na tela era muito interessante e o Small Talk explorou muito essa ideia de que você consegue visualizar isso então toda essa história traz pra vocês um forte impulso de que os objetos dentro desse conceito eles tinham uma estrutura de programação que nasceu ali daquelas estruturas que eu falei pra vocês mas ele era também uma abordagem forte de abstração tá certo então essa ideia de que existe alguma associação visual algum conceito inerente aos objetos ele vem da ideia de como nós abstraímos o mundo tá certo então quando você quer resolver qualquer problema você tem que escolher uma certa abstração da realidade sobre aquele problema certo e quem estuda ou quem fala de abstração e essa é uma das coisas que vocês vão ter que aprender a fazer aqui bastante abstração é um processo mental tá certo e ela serve pra você tentar ao querer representar uma coisa complexa isolar alguns aspectos relevantes daquela coisa complexa que são os aspectos com os quais você vai interagir e você vai ignorar os detalhes que não interessam naquele momento quando você tá lidando com o problema então a abstração é um recurso fundamental pra você gerenciar complexidade a gente recorrentemente abstrai objetos por exemplo se eu voltar ao exemplo do celular né esse aqui é um equipamento extremamente complexo seja em termos de hardware seja em termos de software nós seres humanos conseguimos abstrair ou seja a gente não se preocupa com os detalhes internos de funcionamento desse aparelho eu não sei eu não preciso saber como o hardware dele está implementado certo eu apenas abstraio ele a partir das funcionalidades externas né de telefone máquina de calcular né aparelho para entrar na internet mas eu só abstraio essas funcionalidades e isolo os detalhes que não me interessam no programa a gente faz isso o tempo todo por exemplo você olha ali em cima e diz ah isso é uma fila enquanto que na verdade você só está vendo três pessoas mas você abstrai ali uma fila ou uma pilha ou uma rede ou uma hierarquia então a partir de todas essas observações a partir da ideia de que a gente pode ter uma forma poderosa de pensar sobre o mundo a gente começa a falar do modelo orientado a objetos o modelo orientado a objetos ele nasce da ideia de que você modela o mundo a partir de uma ilusão de objetos certo uma ilusão de objetos então o objeto é uma coisa que ela é parte da forma como o ser humano percebe o mundo pra mim essa pintura ela é muito representativa sobre isso que eu quero mostrar agora deixa eu apagar a luz aqui não não tem como apagar o resto da sala tem que ser lá no fundo eu quero que vocês tenham uma boa olhada nessa pintura isso aí filhos de boca chegou a hora de pegar o saco de pipó atenção de cinema vamos falar de obras e artes certo eu quero que vocês interpretem esse quadro o que que tem aqui o que que é isso o que é isso o que é isso vamos lá não se intimidem gente tem uma guerra tem uma guerra é isso o que que é isso o que é isso aqui o comandante o líder é um cavaleiro é um cavaleiro com uma lança é isso isso aqui o cara é um cara o cara seguindo isso aqui o navio navio e isso aqui uma galera um batalhão né é isso vamos olhar essa pintura de perto dá uma olhada dá uma olhada no que vocês chamaram de cavalo é uma espécie de bobão né ó um cara assim ó né isso aqui por exemplo né como é que aí você fala como é que foi que eu vi um cara com uma lança com uma um assistente seguindo ele olha o batalhão olha essa parte aqui do batalhão ó eu adoro ver obra de arte assim eu acho fantástico como esses pintores eles conseguem explorar até o limite a nossa capacidade de de tirar de uma coisa sugerida uma imagem né então ó não sério olha isso aqui ó quero pegar um pincel e fez assim ó certo só que você acha que tem uma galera correndo ali né por que que isso é importante gente porque no cérebro humano a gente tem a a gente tem a necessidade de pensar o mundo como objetos o que o seu cérebro fez aqui foi tentar detectar nessa imagem quais são os objetos mesmo que a imagem esteja trazendo a coisa de forma imprecisa tá certo porque na verdade um objeto como eu falei pra vocês não é uma coisa que ela existe por si só ele existe por si só ele é uma coisa que a sua mente abstrai sobre o mundo tá por exemplo isso aqui você vai chamar de montanha por exemplo você tem lá uma elevação isso é uma montanha na verdade na verdade é só um fenômeno geológico que elevou um certo lugar da superfície da terra e que alguém decidiu dar o nome de um objeto montanha certo então na verdade ficou bonitinho essa animação é legal eu gosto muito de falar estação rodoviária por exemplo vocês acham que estação rodoviária é um objeto todo mundo desconfiado não pra mim pode ser limite invado como objetinhos mas você poderia encarar ela como objeto por exemplo se eu disser um míssil caiu na estação rodoviária você está imaginando uma entidade de estação rodoviária não é isso? e o míssil caiu nela não é isso? então você pode pensar a estação rodoviária como objeto você pode sim e a gente faz isso tá certo? ah vamos tomar um ônibus pra viajar no seu ônibus a gente se encontra na estação rodoviária quando você fala assim que se encontra na estação rodoviária é a estação de um objeto estação rodovial tá certo? só que na verdade no mundo real nenhum de nós sabe onde começa e onde termina esse objeto porque eu posso perguntar se o ônibus que está na estação rodoviária faz parte do objeto de estação rodoviária e se você disser que faz o que que acontece quando o ônibus sai o objeto perdeu um pedaço o que que aconteceu com esse objeto? então isso é pra dizer pra vocês que o mundo real é complexo na verdade ele não é feito de objetos mas nós pensamos mas nós pensamos o mundo como objetos aí tem toda a psicologia do desenvolvimento que explica isso eu não vou entrar em muitos detalhes mas eu tenho depois uma aula super detalhada sobre isso eu faço até uma atividade com o pessoal na sala pra ainda entenderem melhor mas a ideia básica é que existem vários estudos na psicologia do desenvolvimento humano que mostram que a gente tem essa tendência a aprender a pensar no mundo como um conjunto de objetos eles são necessários por exemplo pra gente poder memorizar as coisas pra gente poder aprender a lidar com o mundo tá certo? ah mas André como é que um objeto vai me agendar a aprender a lidar com o mundo? depois eu vou falar do conceito de classe por exemplo existe um objeto que a gente está muito acostumado que se chama maçaneta né? e você aprende que você usa a maçaneta pra abrir a pote e mesmo que você veja uma nova maçaneta que você nunca viu na vida você vai conseguir abstrair ela como objeto e pensar nas funcionalidades dela e vai saber usar aquilo ali tá então eu vou pular essa parte e aí a gente tem aí a segunda característica da orientação objeto é que a gente tem essa capacidade de classificar as coisas a gente classifica tudo a gente é uma máquina de classificar você acorda de manhã classificando tudo 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 ah esse aqui é o que? isso aqui é um celular isso aqui é um óculos tá certo? tudo tudo você classifica dormir é uma classe e o momento da sua vida que você derá deitado na cama com o olho fechado você chama de dormir classificou tá certo? aula de MC322 é uma classificação é o momento eu poderia descrever da seguinte momento é o momento que todos nós vamos para o mesmo espaço geográfico e tem um cara chamado André que fica lá na frente falando todos nós sentados escutando e eu posso escrever em mais detalhes e isso se chama aula de MC322 é uma classe certo? então a gente tem essa capacidade certo? de pegar coisas classificar e estereotipar note que eu estou eu estou olhando agora na aula passada eu fiquei olhando o que a gente precisava do lado da programação agora eu virei o meu ponto de vista e estou olhando o que nós precisamos do ponto de vista de ferramenta para pensar de abstração então eu estou pensando como é que o cérebro manda para essas coisas e isso vai ser importante por quê? porque a orientação ao objeto se tornou a ponte mais poderosa que existe hoje que vai desde a visão do usuário desde o levantamento de requisitos até o software no computador é a mesma é a mesma abstração então é por isso que é importante é fundamental vocês aprenderem a lidar com isso então a ideia de que o cérebro ele consegue capturar essas coisas genéricas e construir classes a partir dos objetos e aí a gente vai aprender que existem variantes ou propriedades então você consegue ver várias bicicletas e você consegue imaginar que todas elas pertencem a mesma classe bicicleta e quando você fala de várias bicicletas tem umas coisas que são invariantes o que é invariante numa bicicleta? tem duas rodas tem duas rodas o que mais? guidão guidão pedais um assento um assento então essas são invariantes né? mas tem coisa que pode mudar por exemplo a cor da bicicleta pode mudar o material de que ela é feita pode mudar o tamanho do pneu né? aqui continua atendendo esses requisitos concorda? é uma bicicleta ainda com isso a gente consegue generalizar vários objetos como robôs e assim por diante até umas coisas bem sinistras assim né? então na verdade os objetos e as classes elas são abstrações humanas que funcionam no nosso cérebro e a orientação a objetos nasceu a partir disso tá? essa parte eu vou pular que é uma parte mais de psicologia tá? depois quem quiser eu tenho um vídeo que eu entro em vários detalhes sobre isso bom que eu tenho um